Obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado, Portugal tem estado empenhado também nessa frente da aplicação de sanções, como é sabido a União Europeia já aprovou 5 vagas de sanções à Rússia, a última das quais a quinta já abrangendo matérias no domínio de energia, designadamente o carvão, e como também creio que é já do conhecimento público, a Comissão Europeia tem em preparação, e estará prestes a anunciar, enfim, por estes dias, uma sexta vaga de sanções que se alargará também ao petróleo. E Portugal naturalmente apoia a aplicação dessas sanções e tem sido essa a posição que temos adotado até o momento e continuará a ser essa a posição que adotaremos.